Eu e a bandida dentro do elantra carburando uma bomba Olhos vermelhos é a pura sedução, sedução Ela me olha com cara de santa e eu estico um de ponta a ponta Canabé é fogo e deixa tranquilão, tranquilão No porta-luva, garrafa de balan, tiny jack, danos e bulcanas Molha as palavras com risco e do bom, tudo bom Várias piranha cola só pra ganhar fama Fiel descobre, chove bala de oitão, de oitão A dona encrenca é a única que soma Por isso a ela eu entreguei meu coração, coração E a bicicleta virou importação da França É um elantra e cê vai no toque, mozão, vai mozão Eu e a bandida dentro do elantra carburando uma bomba Olhos vermelhos é a pura sedução, sedução Eu e a bandida dentro do elantra carburando uma bomba Olhos vermelhos é a pura sedução, sedução Ela me olha com cara de santa e eu estico um de ponta a ponta Caramba é fogo e deixa tranquilão, tranquilão No porta-luva, garrafa de balan, tiny jack, danos e bulcanas Molha as palavras com risco e do bom, tudo bom Várias piranha cola só pra ganhar fama Fiel descobre, chove bala de oitão, de oitão A dona encrenca é a única que soma Por isso a ela eu entreguei meu coração, coração E a bicicleta virou importação da França É um elantra e cê vai no toque, mozão, vai mozão Eu e a bandida dentro do elantra carburando uma bomba Olhos vermelhos é a pura sedução, sedução Tchau